Senhoras e senhores, eu tô aqui pra ter uma conversa muito séria com vocês, inscritos do nosso canal, vocês do Instagram, vocês do Facebook. Pelo amor de Deus, deixem perguntas, deixem perguntas, façam comentários, surgiram temas de vídeos, surgiram assuntos pra nós, pelo amor de Deus, porque amanhã tem um live. Amanhã, como todas as quintas-feiras, aqui na Jamur Bike, às 17h30, horário de Brasília, apesar que estamos em Curitiba, né? Live, live no YouTube, live no Instagram. Então, pelas barbas do profeta, deixem suas perguntas, deixem suas dúvidas, que eu sei que a galera entra aí ao vivo, fica perguntando e tal, mas é legal a participação de vocês. Então, eu tô pedindo de joelhos aqui, por favor, deixem suas perguntas para nós, que a gente quer trabalhar. Valeu, galera, até amanhã, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho